O cafezinho hoje vai para Dunga, Dunga, ele, ele, tu sabe que de futebol não entendo é nada, né, me ajude aí, o Dunga foi o capitão do Tetra, né, ele atleta pelo, pelo, quase, quase, jogou no Internacional, no Vasco, técnico da Seleção Brasileira, eita, o currículo dele é bom, esse, esse sim, esse é macho, e ontem ele estava na casa do meu amigo Sidney, Oliveira, tomando uns guaraná, aí me liga, rapaz, venha, seu Sidney não, seu Sidney não compou o avião ainda, mas sabia que seu Sidney confirmou, vai comprar, todo jeito, se queira, vai sair seu avião de Goia, 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 quem trabalha, Deus ajuda, né, não é não, então, Dunga, eu prometi o café para você, e aqui está, o nosso eterno capitão da seleção, de 94, é isso, 94, Elis, você lembra a escalação da, 94, Elis? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tafarel, Dunga, Dunga, Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Bebeto, Branco, Dunga, Zinho, Romário, Mazinho, quem é o zagueiro, quem é o zagueiro, Márcio Santos e Aldair, olha, essa é que é a seleção, não é, mas hoje os cabos só querem saber de grife, é um zocinho, umas bolsinhas, não é, não joga mais pela paixão, né, a bandeira brasileira, ninguém, não é, e brasileiro só põe bandeira brasileira na porta de casa, é tempo de jogo, não é, na copa ele enfeita a casa todinha, pra ver o Brasil se perder, ele tira a bandeira com raiva, só é brasileiro na copa, a gente vê outros países, né, as casas põem uma bandeira na frente, com orgulho a sua pátria, aqui a gente só bota na copa, e se perder o cara arranca com raiva, parece que está tirando, perdeu, 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 se o americano estiver no Japão, ele usa a bandeira, quer dizer, é respeito, é educação, criação, né, e educação em primeiro lugar, educação é o que leva tudo, educação leva tudo, esse cafezinho é pra você, Dunga? Ah, café, esse é forte como a seleção de 94, foi o Lucas, pode casar, viu Lucas, pode casar, café bom.